Seguir essa vitória contra o Poire, isso seria ótimo. Sabe, eu fiz o que tinha que fazer, lutei contra um ranqueado abaixo de mim e acredito 100% que mereço lutar contra alguém classificado à minha frente e o perdido da luta de Oliveira e Darius. Prefiro não enfrentar o Darius, amo ele. Acho que ele vai vencer o Oliveira. E eu me senti o completo idiota quando lutei contra o Oliveira. Então adoraria fazer essa luta de novo, mas o Dusty é uma opção tão boa quanto. No estilo, obviamente, quando você enfrentar o Mahashev em algum momento, seja pelo título ou não. Como você se sente em relação a ele, comparando a sua luta contra o Oliveira? Sim, acho que ele é parecido com o Habib, mas não é o Habib. Eu sei disso, de fato, você sabe, por exemplo, ele já foi nocauteado. Ele tem uma derrota. Mas sim, essa vai ser uma luta difícil pra caralho. Tá aí a entrevista do Gate pós-vitória contra Rafael Fiziev no UFC 286. Ele falou sobre Dusty Poirier, Charles do Bronx e Islama Rachev e seus possíveis adversários aí no futuro. E falou que quer essa revanche contra o brasileiro porque se sentiu incompleto e idiota quando lutaram. Pra quem não se lembra ou quem não viu a luta, o Gate deu dois knockdowns no Charles e estava vencendo quando ele e o Gate levou um knockdown e foi finalizado com extrema facilidade. Ele deve estar com isso engasgado até hoje e quer aí a sua chance de vingança. Sobre o Islama Rachev, ele falou aí que é parecido com o Habib, mas não é o Habib, já foi nocauteado. Algo que a gente já falou aqui nesse canal, o Habib no Magomedov tem um estilo diferente do Mahashev. O Habib não tem uma boa trocação, por isso faz o feijão com arroz e vai sempre no jogo de grappling. Além de ter um queixo que pelo que vimos até agora é bem melhor aí do que o Mahashev. Já o Mahashev ele tem habilidade na trocação, por isso se arrisca mais e não parece ter aí um bom queixo. Porque além de ter sido nocauteado já uma vez, ele balançou em alguns momentos contra o Alexander Volkanovski, que é da categoria de baixo e nem é conhecido por ter o maior punch de lá. E sobre o Dust Pory, é outro cara que o venceu já faz algum tempo, foi uma luta onde o Gate apanhou muito, mas que no final chegou a dar até alguma dificuldade, porém o Pory conseguiu aí nadar no fogo do inferno e vencer esse adversário que olha, o Gate você pode até vencê-lo, mas você vai ter prejuízo durante o combate. E é isso aí, são lutas divertidíssimas para fazer no futuro, são ótimas opções para o Gate. Pensando como fã de MMA, a melhor luta com certeza contra o Dust Pory seria uma luta divertidíssima e candidata à luta do ano, seja lá qual for o ano que ela seja realizada, agora em 2023 ou em 2024. Sempre será uma luta candidata à luta do ano, show garantido. Mas e você, o que você pensa aí em relação ao futuro do Gate? Qual adversário você colocaria na fita aí do americano ex-desafiante ao título do UFC por duas vezes quando foi derrotado aí por Habib Nurmagomedov e Charles do Bronx? Não deixe de opinar aí embaixo no campo de comentários, se inscrever e se ainda não for inscrito, vai deixando o like se gostou do conteúdo. Tamo junto, valeu e até mais!